MÚSICA Salve, salve galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo, na área no jogo Monster Hunter World Iceborne. É isso aí galerinha, com mais uma bela build. Essa build aqui é de Glyve Inseto, mais uma build de Glyve Inseto. E é uma build de Glyve Inseto que eu montei para estar enfrentando o Teostra. Teostrinha aí galerinha, é uma build aí para estar pegando o Teostra de jeito, de Glyve Inseto. Belezinha galerinha? Então, vou estar falando da build, vou estar mostrando a vocês o que eu utilizo, como é que está a build. Eu logo em seguida estar encarando o Teostra, beleza galerinha? Mas antes disso, lembrando a vocês da chinelada no joinha, né? Não esqueçam de dar aquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecer meu canal. Se gostarem, se inscreverem, ajuda bastante o canal aí a crescer. E lembrando também a vocês que eu faço lives a partir de... A partir não, faço lives esse final de semana. Sexta e sábado aí, a partir das 17 horas galerinha. Belezinha? Dito isso, bora conhecer a build, bora lá. Bom galera, para enfrentar o Teostra, estou utilizando a Glyve que já arde água, com dano de água, né? O Teostra também recebe aí, dano de elemento gelo. Então, eu estou aqui com a minha Glyve aqui, de água aqui, bem bacana aqui, com elemento água, né? O meu ataque ali é 899, a afiação dela não é das melhores, né? A maioria das armas que já, galerinha, afiação não são muito boas, né? Mas quebra o galho. Afinidade 40%, elemento água 600, a minha defesa de 993. 15 fogo, 12 água, 10 raio, 3 gelo e menos 10 de dragão, galera. O amuleto que eu estou utilizando, amuleto aqui, olho crítico 5. Manto temporal e manto antifogo. Bem bacana, né? Manto antifogo também ajuda bastante. E o 7 que eu estou utilizando, esse aqui são duas partes da Namiely Gama e duas partes aqui do Fatalis, galerinha. Duas partes do Fatalis, uma parte aqui do Alatron e duas partes da Namiely Gama, galera. Duas partes da Namiely Gama, eu estou utilizando pelo fato de ter a Divindade da Namiely, né? Atacar continuamente, aumenta o nosso dano elemental. Isso é bem bacana pra Gleive Inseto. Então eu gosto de utilizar. E temos aqui também duas partes aqui do Fatalis, por um simples razão. Eu estou utilizando aqui pelo fato de ter aqui artesanato. Artesanato vai nos ajudar bastante, já que a nossa Gleive não tem aquela afiação boa. Então artesanato ajuda a gente bastante aqui, galera. Beleza, vamos estar falando agora aqui do Capuz, né? Temos Surto de Vigor nível 3, Perícia Enferramento nível 1, Engaixo nível 4 e Engaixo nível 2. Aqui no Peitoral, Revolução de Vida nível 3, Indignação nível 1, Engaixo nível 4 e 2, Engaixo nível 1. Aqui nas garras do Dragão Alpha, né? Que é do Fatalis, temos Explorações de Fraqueza nível 1 e Artesanato nível 3, que é bem bacana. Engaixo nível 4 e Engaixo nível 1. E aqui no Cinturão aqui da NAML, temos Velocidade de Regeneração nível 2 e Extensão de Esquiva nível 3. Mas eu botei mesmo para fazer o conjunto de duas partes aqui da NAML e Gamma, galera. E eu Engaixo nível 4 e nível 2, entendeu? Então só para ajudar a fechar ali. E nas perneiras aqui, né? Do Fatality Alpha, temos ali o Tempo de Esquiva nível 1 e Artesanato para fechar no máximo nível 2, galera. Então já casou nível 3 ali das garras com as perneiras, já fechou nível 5 aí de Artesanato e 2 Engaixo nível 4, galera. Belezinha, então tá aqui o set que eu utilizo contra o Teostra. Agora vamos para o Zadouros. Mais uma vez, a Glyph que já não vem com Engaixo, a gente tem que pôr Engaixo, então eu não botei Engaixo. Eu botei no Capuz, Joia Dura Resistência a Fogo, ajuda bastante aí a eliminar aquele Flagelo de Fogo, galera. Eu acho bem bacana, né? Joia Dura Resistência a Fogo, eu acho bem legal. Outra joinha interessante é a Joia Olhos da Mente, porque o Teostra tem partes duras, né? Para que dá aquela deflexão de ataques, então Olhos da Mente já não tem isso, né? Eu acho bem bacana também deixar aqui. Riacho aqui, no Peitoral, Riacho mais 4 e 2 Joias de Riacho nível 1 aqui também. Aqui nas Garra, Proteção e Crítica, pelo fato de ter o Crítico, uma Especialista aqui também. No Cinturão, Riacho 4 e uma Atenuadora 2. E para fechar, Joia de Evasão e Voo e Manutenção e Crítica, galerinha. Evasão, infelizmente, eu botei por causa do Voo. Se eu tivesse Especialista, eu botaria Especialista. Então, Joia de Voo aqui, eu acho bem bacana deixar também. E no Manto, 2 Ataques e 2 Desafiantes, galerinha. Belezinha, vamos agora partir aqui para as habilidades estão naquele jeitinho. Ataque de Água 6, o Olho Crítico eu deixei nível 6. Não tive como botar no nível máximo, né? A não ser que eu tirasse aqui uma Joia de Riacho, mas eu prefiro assim. Artesanato ficou no máximo, Reforço de Vida também, Resistência a Fogo também, Surto de Vigoto está no máximo, Extensão de Esquiva também, Velocidade de Regeneração também, Reforço Crítico. O Crítico eu deixei ali níveis 2, né? Eu achei bem bacana deixar assim. Extensão de Esquiva nível 2, Peris e Viermenta nível 2 no ar, né? Ataque no ar está vindo aquela Joiazinha ali. E o resto está vindo ali de partes do set, né? A Barista Coalidamente está vindo essa Joia. Está aqui o set que eu utilizo, galerinha. A nossa Build é essa daqui. Beleza, galera, é isso aí. Vamos agora partir para o Teostra lá. Bora lá e vem comigo. Bom, galera, chegamos no Teostra. Teostra está localizado aonde? Está localizado aqui, ó. Teostrinha está aqui em cima. Bem ali, ó, de boinha. Está bem aqui, tranquilo. Já pegamos a nossa munição. Bora lá. Vamos tentar bater a cabeça dele na parede? Dá aquela berradinha. Não foi. E deixa ele parar, deixa ele parar. Tá, não está muito chato. Está chato, Teostra. Deixa ele parar. Dele parar, eu tento. Dele parar, eu tento, galera. Vamos lá, vamos bufar a nossa arma. Deixa ele para depois pegar ele para botar a cabeça dele na parede. Pronto. Ficamos atordoados. Infelizmente, o Teostra também atordoa, viu, galera? Atordoa. Ele é chato. Ele atordoa. Pegamos. Também eu peguei, peguei. Se eu pudesse pôr, eu botaria anti-atordoante aqui também, galera. Mas é aquilo, né? Tem que escolher alguma coisa aqui. E não deu para pôr, né? Então eu preferi deixar sem anti-atordoante. Oba! Bom, a nossa resistência aqui ao fogo está uma beleza. Okay. 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 Como vocês podem estar vendo, galera, a parte dura dele fica no peito, né? Então ele também tem essas partes duras que atrapalham, por isso que é bom deixar olhos da mente, eu acho bem bacana deixar olhos da mente aqui contra ele, pois ajuda bastante. Dá aquela fiada aqui. Puxa vida, só tá vendo o branquinho? Quebrou, hein? Pegamos, pegamos. Segunda vez, é galerinha, a Glyde é uma ótima arma para estar montando nos monstros. É batata que vocês vão montar aí de primeira nos monstros, galera, de primeira. Tá, de boa, de boa. Correu, correu. Aproveitar, dar aquela fiadinha aqui na arma. Bora lá. Bom, a joia de dura resistência a fogo tá funcionando, a gente não tá pegando flagelo de fogo aqui, tá bem bacana, né? A única coisa que a gente pega aqui é o estátua aqui e explosão, galera. Então, infelizmente, isso a gente vai pegar, né, porque a gente não tem anti-explosão, né? E ele fica deixando esses pozinhos e isso aqui a gente vai acabar pegando que é o elemento explosão aqui. Mas não é uma coisa assim que nesse sítio que atrapalha muito, não. O Theosha, ele atordoa muito, galera. Ele atordoa também direto. Ele também é meio chato, é meio chato. Ele é meio chato. Ele é bem chatinho. Ele fica atordoando aí, bem chatinho mesmo. Uma joia resoluta aqui ia ajudar, no máximo, né? Mas, se eu botar joia resoluta, eu vou perder alguma coisa. Então, vocês têm que abrir mão de alguma coisa. Infelizmente, tem que abrir mão de alguma coisa. Temos que abrir mão de alguma coisa. E aí O que é isso? O Teostra é bem ativo, galera. Diferente aí da dona Lunastra. O Teostra é bem ativo. Ele é bem ativo. Ele anda muito. Fica pra lá e pra cá. Ele não para. Então... Montamos pela terceira vez. Vambora! Mara! Até agora eu não bati a cabeça dele na parede nenhuma vez, hein, galera. Em compensação, a montaria tá uma beleza. A bebida gelada passou. Deixa eu vir pra cá. Preciso de uma bebida gelada. E também afiar a arma. Pronto. Correu. Bora! Bom, mas a biju tá bem bacana, galera. Tá com bom ataque, boa defesa. Infelizmente, o Teostra, ele... né, é... Ele te dá... né... Você fica aí meio bolado, né? Meio bolado no jogo. Então, seria bom ter a joia resoluto, né? Seria bem interessante, mas... É aquilo, né? Complicado botar a joia resoluto, aí eu teria que tirar alguma outra joia. Resistência a fogo, talvez... né, resistência a fogo. Mas aí eu teria... Flagelo ali de fogo, né, em cima de mim. Já é bem chato. Ele vai dar atordoante... Ele tá atordando direto, infelizmente, galera. Isso aqui é problema. É um probleminha. Então, vocês tem que tomar cuidado com isso. Vocês tem que tomar cuidado com isso. É lógico que vocês jogando em copy, né? Vai ser bem melhor, né? Porque solo, ele só vai ir pra cima de você. Então, em copy vai ser bem mais de boa. Poxa, não pegou o branquinho. O branquinho aqui direto. Aê! Boa! 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 eu acho que eu não vou conseguir não não vou pegar mais o telstra não galera está bem chato de pegar aqui ele está bem chato bem chato não vou tentar mais não eu vou partir pra cima mesmo vamos partir pra cima não vou tentar mais não e também chato também chatão mesmo não tá parando então eu vou partir pra dentro nossa só tem branquinho ele e eita nós bem que eu acho deixa um amarelinho aí pra mim olha e aí tem mais amarelo não acabou galera nossa demorou e amarelinho a e teo extra galerinha teo extra não mole não dá uns atordoamento aí sinistro mesmo galera sinistro então fazer o seguinte eu botar aqui um negócio pronto bom compensação está montando que é uma beleza não Ah, caiu! Que pena! Ah, caiu! Mas tá tomando uma coça, tá tomando uma coça, galera, hein? Vamos pegar logo isso aqui. Tá tomando uma coça, aí! Vamos ver! Aproveitar que eu caí mesmo! Dá aquela fiada na arma! Puxa vida! Ele veio pra cima de mim! Eita, tua doação! Olha tua doação aqui, Master! Vai, filha! Vamos lá! Do lado! Vamos lá! 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 Ah, acabaram os meus buffs, bora lá galerinha, bora lá Bora aqui afiar, eu vou pegar uma pedrinha aqui, que eu vou atirar lá em cima para os negócios caírem na cabeça dele Aproveitar aqui, já que ele foi lá para baixo de 1 Então, vambora Deixa eu deixar aqui no rampejo inseto Tá abaixo ali de 1, ó Beleza Beleza Dá falta esse aqui, ó Dá falta esse aqui, ó Ah, tem o Ashton, fica perto de mim, ó Pera aí Ah, chato Tá chato, tá pra lá e pra cá Quando ele fica pra lá e pra cá Eita, nós Tá chato, tá chato, tá chato, tá chato E olha que eu peguei Ah, tem que testar o peitoral dele, ele tá com esse peitoral aqui encolhido Não, vai peitoral Bom, cortamos a cauda, ele já tá na caveirinha Vamos chamar ele aqui, puxar ele pra baixo E aí De novo Bom, tá quebrando, tá legal Bom, chegamos até o limite galera Bora lá então finalizar Vamos finalizar lá o Teostra Então como vocês estão vendo galera A build tá bem bacana Tá com bom ataque Uma boa resistência aí né Uma boa defesa Só que é aquilo O Teostra, eu esqueci de falar vocês Que ele dá bastante atordoamento O Teostra ele dá bastante atordoamento né Então é aquilo Se vocês estiverem incomodados com esse atordoamento Vocês vão ter que pôr aí Anti-atordoante aí Uma joia resoluta aí no máximo Galerinha Tem que deixar no máximo Pra não ter esse atordoamento dele Né, então tem que deixar no máximo É, não tá me incomodando né Não me incomodou ali não Eu achei legal Ainda tá bacana Entendeu? Mas se incomodar vocês aí Aí vocês fazem essa troca Vocês vão ter que escolher alguma coisa Pra botar aí Né, diminuir o olho crítico E botar o joia resoluto e tal Aí é com vocês né Pra mim tá legal assim Eu gostei Então Poxa, pegou ainda Poxa, pegou ainda E foi lá pra lá Poxa Poxa, pegou ainda Bom, fechamos galerinha Fechamento aí Fechamento Quanto o Teostra Tá aí a build Galerinha A build bem bacana Aí com bom ataque Ainda veio o Gemma Gandhi De Dragão Ancião Boa defesa Agora é aquilo que eu falei né O Teostra Ele atordou bastante E sempre tá atordando aí Bastante Que ele não para Né Se incomodar vocês Vocês Tirem aí Uma joia aí né Qualquer Eu não sei Resistência a fogo Ou um olho crítico Né E ponha Anti-ator do anti O anti-ator do anti Aí Beleza galerinha É isso aí Infelizmente vocês vão ter que abrir mão De alguma coisa né Não dá pra botar as duas coisas Se eu pudesse eu botaria Né Eu botaria o anti-ator do anti Acrescentaria Mas não tem como Então é isso galerinha Mais uma build aí É Valeu Até a próxima E fui E E E...